Fala pessoal, beleza? Ó, galera, vamos continuar o vídeo que eu comecei ontem, tá? Esse vídeo aqui, referente à placa-mãe que os técnicos ali estragaram. Na verdade não foram os técnicos, né? Foi alguma placa de cliente estragou minha placa-mãe. Exatamente, alguma placa de cliente acabou estragando a minha preciosa plaquinha de teste aqui. Tá? Então eu tô tentando reparar ela. Eu só tirei o despador, inclusive eu tô fazendo isso aqui agora, ó. Se liga, tô tirando o despador, tá? Já foi retirada, hein? Foi retirada, hein? Tava sem o adesivinho, ó, tava sem o plástico. Aqui tava com o plástico um deles, tá? E o outro não. E aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui, né? Desse lado, ó. Aqui, ó. Tava sem o plástico. Então, já foi tirado o despador, tá? Não sei se foi aqui, se não foi. Um detalhe importante, galera, uma coisa que eu fiz nessa placa foi isso. Só tirar o despador aqui, tirar o despador aqui e agora eu acabei de tirar esse aqui. Sempre fiquem alertas, atentos. Esse despador aqui é um pouco ruim. Esse thermal pad, quer dizer, é um pouco ruim porque ele é preto já, né? Mas, quando o thermal pad é mais claro, o que pode acontecer é de ficar marca, né? De chamuscado, que ele queima. Tá? Então, esse aqui ainda dá pra ver um pouco, mas é um pouco mais difícil. Mas, ainda assim, presta atenção nisso aqui, ó. Tira, né? Quando tirar o thermal pad, presta atenção nele, tá? Pra ver se ele não tá com faísca, com chamuscado, né? Porque queimou, tá? Então, aí é mais fácil detectar que a peça acabou queimando, tá? Então, tá vendo aqui, ó. Aparentemente, não tem nada. Dá pra ver que esse thermal pad, tá tudo bom, tá? É tudo reaproveitável isso aqui. Tá tudo macinho, tá? Tá ok. Só que dá pra ver que esses aqui estão mais gastos. Tá vendo aqui, ó, onde tá o meu indicador? Porque, na verdade, esquenta mais, tá? Essa parte aqui dos MOSFETs, que ele é encaixado aqui, né? Então, ele fica em cima desses MOSFETs e desses MOSFETs de cá. Na verdade, é esse aqui, né? Esse que eu tô mostrando é de cá, mas é a mesma coisa. Tá vendo aqui? De baixo, de cima, de alto, de baixo, né? Então, o que tá mais danificado, tá vendo aqui, ó. Mas, se o material deu uma evaporada, né? Sumida, é porque é essa parte que esquenta mais, certo? E aqui, ó. Aqui ele pega um pedacinho de cada só. Tá vendo essa parte aqui, ó, que grudou? Por quê? Porque esse MOSFET aqui, ele fica assim, ó. Ele fica assim, não. Ele fica assim, tá? Fica nessa posição. Aí, esse aqui, ó. Já sumiu um pouco o material. Por quê? Porque esses MOSFETs aqui esquentam mais, tá? Por quê? Não sei, não sei. Eu só sei que esquenta mais. E dá pra provar isso aqui olhando simplesmente o Thermal Pad, certo? Então, aqui já tiraram também, mas aparentemente não tem problema. Aparentemente, né? O PCH em si também tá ok. Vamos ligar ele desse jeito aqui, sem nada. Vamos ver se com o meu dedomômetro eu consigo identificar alguma coisa. Galera, uma coisa, ó. Hoje, 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 tá? É a última... Peraí, deixa eu achar um cabo aqui. É a última gravação que eu faço aqui nessa bancada. É a última gravação. Não vou ligar ainda não, tá? Eu vou embarcar minhas ferramentas no carro ali, tá? Porque eu tô indo de carro pra lá. Pra levar minhas coisas. Então, vou levar minhas ferramentas. Bancadinha, tá? Aqui, né, de ferramentas também. No caso, nós são equipamentos, né? Que são ferramentas. Eu vou embarcar tudo no carro. A Bruna já quer que transporte essa mesa pra sala de lá, né? Aqui atrás dessa divisória. E coloca as mesas delas aqui, tá? Eu não sei se eu vou levar essas iluminações aqui. Talvez não. Vou levar um tripézinho só, o suficiente, tá? Um ou dois, talvez. Mas deixar um aqui também. Até porque... Ô, Bruna. Eu. E o projeto lá de vocês gravarem vídeo pra eu aposentar? Vai essa semana. Vai começar, certeza? Sim. Vamos gravar. Eu tenho umas dicas aí pra vocês gravarem lá na parte técnica pra atrair clientes. Tem uma dica boa. O concorrente não faz assim. Mas ele não precisa de mim. Então é mais. Então eu quero aposentagem. Eu quero sair fora. Eu quero parar de gravar vídeo. Tô falando sério. Eu quero parar de gravar vídeo. Deus me livre. Nossa senhora. É. Então hoje vai ser a última gravação. Na verdade eu deveria estar colocando no carro já as coisas. Mas como eu comecei isso aqui ontem. Eu quero ver se é uma coisa simples. Vigaram aqui o pessoal. Lá na corretora. Lá de São Paulo. Lá de onde eu vou morar. Galera. É o seguinte. A esperança aqui é que seja um reparo fácil, tá? Um mosfet. Alguma coisa. Nesse sentido. Eu tô meio desacreditado que seja isso. Eu sempre fico meio com o pé no chão, né? Ela nunca acredita que seja uma coisa fácil. Porque quando você acredita é o mais difícil que tem. É. Então na real eu espero que seja isso. Se for eu já conserto agora. Se não. Aí eu vou guardar essa placa. Vou colocar de novo. Vou montar ela de novo. Colocar na bancadinha de teste. E limpar a minha mesa aqui pra poder fazer a minha mudança. Certo? Aí eu vou continuar o reparo dela lá em Barueri já. Lá em São Paulo. Beleza? Vai ser uma placa interestadual. Vai ser reparada de forma interestadual. Beleza? Aguenta aí. Deixa eu... Aliás, aguenta não. Deixa eu ligar aqui. Pera aí. Se liga. Vamos ver aqui se com o meu dedomômetro... Tava quase esquecendo, né? É... Tanta coisa acontecendo, gente. Que é brabo, viu? Primeira coisa. PCH. Tá? Vamos colocar o speaker, né? Que vai que ela se consertou sozinha. Tem gente que acredita nisso, né? Que vai desmontar. Pronto. Tá consertado. Galera. PCH. Não. Tá esquentando. Bem pouquinho, mas tá. Beleza. Eu não medi nada. Se tem algum curto-circuito aqui nos MOSFETs, tá? E não tá esquentando nada também. PCH. Esquenta, mas bem pouquinho. É. Alguma coisa braba. A fonte tá ligada, tá vendo? Beleza. Deixa eu fazer algumas medições aqui. E eu dou continuidade, sim, que eu tiver um novo parecer usando um multímetro só, Eu não consigo fazer com uma mão só, tá? Então por isso que eu vou parar essa gravação e continuar daqui a pouquinho. Galera. O buraco aqui é um pouco mais embaixo, tá? Eu fiz uma edição dos MOSFETs. Vê se eu encontrava algum curto-circuito neles. Não encontrei. Desses MOSFETs também. Desses MOSFETs do XFX. Qual mais? Esses aqui também. Eu fiz... Esses aqui eu tinha medido no outro vídeo, né? Eles tendo alimentação com 5 volts e tal. Passando essa alimentação. Então eles estão ok, né? Supostamente. Então assim, não encontrei nenhum componente em curto, tá? Esse é o primeiro procedimento que a gente faz. Lembrando. O que que eu posso... Ele tá até ligado aqui agora. O que que eu posso medir... Eu vou desligar ele aqui enquanto eu explico. O que que eu posso medir enquanto relacionado a curto-circuito. MOSFETs, tá? Eu posso medir. Capacitor. Também eu posso medir. Tanto os cerâmicos quanto eletrolíticos, sólidos ou eletrolíticos, tá? Esse aqui eu acho que ele também é sólido, eu acho. Mas enfim. Sólidos, eletrolíticos. Tá? Eu posso medir também. O que mais? Em relação a curto-circuito. Diretamente assim, ó. O binário. A tática que eu ensino lá. Muito fácil, muito simples. O que mais? Ele tem alguns fusíveis. Esse também bobina. Tá? Isso aqui tem que apresentar curto no caso, né? Tem que apresentar curto. Essa outra aqui também, o fusívelzinho aqui. Esses MOSFETs aqui também eu consigo fazer a medição. O que mais? O que mais? O que mais? O PWM também eu consigo. Dá baseado no terra. Certo? Ver se ele tem alimentação de entrada. Saída, no caso, também. Tá? Mas a saída é muito relativa. Pode não ser ele. Mas o problema pode ser posterior a ele. Mas eu consigo se medir desde que eu tenha o esquema. Tá? Desde que eu tenha o esquema. Assim, de forma fácil. O esquema ou da peça. Da placa eu não vou ter. Da placa mãe. Mas da peça já resolveria. Então, eu fiz as medições que eu consigo. Que é fácil. Não precisa de esquema. Não precisa de nada aqui. E não encontrei absolutamente nada em curto. Tudo está nos conformes. Mas mesmo assim, o que está acontecendo? Ah, isso é legal. Lembrando que o curso de reparo em placa mãe está disponível lá no segundo link. Aqui na descrição desse vídeo. Projeto GG. Além do bazar, onde tem algumas peças à venda lá. Também tem os cursos disponíveis em placa mãe. Eu ensino este procedimento aqui. Este tipo de reparo. Essa técnica do binário que eu acabei de mencionar. Eu ensino lá também. E o reparo em si desses equipamentos. Está óbvio que nem tudo dá certo. Mas a gente vai por etapas. Então, eu terminei a primeira etapa. Que é a medição de curto-circuito. A outra coisa. Aqui na área de membros do YouTube. Tem um conteúdo exclusivo também. Com reparo em placa mãe. Desktop. Notebook. Placa de vídeo. Tem uma infinidade de reparos que são executados lá. Que são os técnicos aqui da GTEC Grava. Então, aproveitando já. Quem quiser enviar equipamentos. Acesse o site. Primeiro link na descrição do vídeo. Fala com a versão do robô. Lá tem as informações para trazer ou enviar equipamentos. Bem fácil, simples e rápido. E constantemente a gente precisa de técnico. Atendente. Auxiliar técnico. Lá no primeiro link também. No GTEC Inf. No canto superior direito tem um link lá. Trabalho conosco. Certo? Para quem quiser. Quem sabe pleitear uma vaga aqui na empresa. Mas vamos lá. Liguei ele aqui já. Tem energia. Vamos estartar a placa. Lembra que eu falei? Não está esquentando nada ele? Então, por que? Se liga nisso aqui. O terminal negativo já está aqui. Na ponta de prova. Certo? Eu vou encostar aqui. Se consigo mostrar. Aqui é a entrada. Dreno. Do MOSFET de alta. E olha só. Eu tenho 12 volts. E isso acontece em todos. Em absolutamente todos. Segundo. Terceiro. Que dá um mau contato aqui. Na ponta de prova. 12 volts. Então, o que acontece a partir disso aqui? Eu não tenho aquecimento nenhum do processador. Nada, nada, nada. Essa alimentação 12 volts é direta para cá. Não é direta, direta. Passa por alguns componentes. Dá transistors aqui. Mas ainda assim ela entra aqui. 12 volts do cabo, do conector. Vem para o dreno das fases. Qual que é o próximo passo? O PWM também recebe essa alimentação. Ele recebe a alimentação e faz o chaveamento. Dentro dele tem um circuito integrado. Que faz o chaveamento para o gate dos MOSFET. Está vendo aqui a marcação deles? Cadê a pontinha aqui? Está vendo aqui a marcação bem no cantinho dele? Então, oposto a ela, essa marcação é o gate. Então, está aqui. Isso é padrão. Então, esse aqui é o gate. Esse gate aqui, ele tem conexão direta com o PWM. Certo? E o PWM faz o que? Lá dentro ele fica chaveando esse gate. Fazendo com que essa alimentação de 12 volts seja reduzida junto com o PWM. E passa 1 volt, 1.2, 1.3. Aí depende do processador. Depende da placa em si, da alimentação. Ou se tem um verclock ou não. Então, ele fica chaveando. O que está acontecendo aqui? Sendo que eu sei que do outro, ele não está esquentando. Então, pelo fato de não estar esquentando, eu sei que ele não tem liberação nos SERS. O gate é o oposto. Então, é o terminal de cá. Então, esses três primeiros aqui são iguais. Que são os SERS. Certo? Então, eu vou vir aqui no primeiro. Encostar a ponta de prova do primeiro. O que está acontecendo? Zerado. O gate, normalmente, é um pulso. Ele tem uma alimentação também. Ele tem uma tensão. Só que nem sempre aparece no multímetro. Porque depende muito dessa alimentação. Da frequência que trabalha. Então, talvez não apareça nada. Realmente não apareça nada. Está vendo? No gate aqui não aparece nada. Mas não quer dizer que não tenha. Aí é o osciloscópio para a gente saber isso aqui. Mas, o que está acontecendo? Não está sendo chaveado os MOSFETs. Mas, consequentemente, não passa alimentação para o circuito de baixa. Nem para as bobinas. Para os capacitores. E, consequentemente, não alimenta o processador. Esse é o rito que tem que acontecer. Por que o PCH está esquentando bem pouco? Vou deixar o dedo aqui que ele não está queimando. Porque ele não está atuando junto ao processador. O PCH sozinho, ele não esquenta mesmo, não. Ele não vai esquentar o quê? Não está processando nada. Não está gerando imagem. Quem gera imagem? Mas quem gera imagem é um processador. Sim, mas ele está integrado ao PCH. Esses dois trabalham juntos. Então, quando esse aqui processa, esse aqui também processa. Quando esse aqui não processa, esse aqui está processando? Sim, mas quase nada. Porque ele iniciou parte dele só porque o restante não foi iniciado. Então, qual que é o problema dessa placa aqui, a princípio, pode ser o PWM? Que ele não está... Eu não sei se ele está recebendo alimentação. Mas a gente pode ver isso aqui. Eu não sei. Eu não peguei o esquema. Eu não procurei o esquema dele. Normalmente, não se encontra com facilidade. A gente encontra amostras de aplicação desse componente. Aqui tem no capacitor. Nesse capacitor aqui, eu tenho 12 volts. Então, eu não gosto... Gente, eu não vou medir isso aqui. Porque se eu encostar uma ponta de prova errada aqui, se ele não está queimado, ele vai queimar. Vai sair fogo mesmo. Seria uma... Apesar dessa placa ser minha, seria uma irresponsabilidade minha só para mostrar na câmera isso aqui. Só para... Ah, que bonito aqui. É completamente idiota. Então, eu tenho que medir isso aqui com calma, com muito cuidado para não encostar. Mas ele está recebendo alimentação. Porque tem um capacitor aqui em cima que está. Então, provavelmente está entrando alimentação. Mas não está saindo. O que está acontecendo, então? É o PWM? Acabei de falar. Pode ser que sim. Pode ser que algum outro componente posterior a ele, seja um capacitor, apesar que eu medi aqui e não encontrei nenhum problema. Seja um capacitor. Seja o próprio processador. O que também seria bem difícil, porque eu já testei outro processador. Seja algum capacitor sólido desse aqui. Pode ser algum MOSFET, apesar de eu ter medido os MOSFETs também. Pode ser sim que eles tenham um curto circuito, mesmo não apresentando entre o gate e o source. E, por fim, como eu acabei de falar, o próprio PWM pode estar queimado. Está ligado aí. O processador não esquenta nada, porque não tem alimentação. Isso é o que morreu. Isso que está fazendo o equipamento não bipar, porque ele não está funcionando nesse setor. A parte de alimentação 12V não está funcionando. Aliás, 12V não. A parte de alimentação do processador, do V-Core, não está funcionando. Então, qual que é o passo aqui? Na realidade, o primeiro passo que tem... Eu não fiz essa medição. A primeira coisa que eu estava fazendo era medindo se existia algum curto circuito. É o primeiro passo, porque algum curto circuito pode muito bem barrar o PWM de ser habilitado. Então, não encontrei. O próximo passo agora é ligar e sair medindo a alimentação. Onde a alimentação está entrando e onde ela para. Se eu tivesse um esquema ou um board viewer dessa placa, seria uma mãozinha. Esse é lindo, uma mãozinha com açúcar, mas não existe. Então, eu tenho que usar a minha experiência, nesse reparo aqui, para tentar achar o caminho da alimentação. Então, ou seja, entrando 12V no PWM e ver se está saindo. Ver se eu encontro uma referência, pelo menos, desse PWM, para ver uma aplicação que seja diferente. Para ver se ele tem algum VREG, ver se ele tem algum retorno, alguma coisa assim, onde eu consiga ter um feedback. Um feedback do PWM funcionando ou não. Porque pode ser que eu troque ele e continue sem funcionar. Eu, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, eu apostaria as minhas fichas nele. Eu apostaria as minhas fichas nele. Estava sendo bem sincero. Mas eu já me surpreendi várias vezes em relação a isso. O problema é, agora já são metade do dia, meio dia. Eu tenho muita coisa para fazer aqui, muita mudança para fazer. E eu não acho que vai dar tempo de fazer isso hoje. Eu vou gastar o resto da tarde colocando coisa no carro, resolvendo essas pendências aqui, colocando as ferramentas, movendo essa bancada para a antessala aqui. Então, eu vou acabar levando esse equipamento lá para São Paulo. E vou tentar fazer o reparo dele lá, assim que for prudente. Certo? Assim que eu conseguir, na verdade, conseguir tendo. Lembrando, eu devo ficar na unidade Barueri. E lá na unidade Barueri ainda não está pronta. Porque o marceneiro lindo, ele prefere dormir no horário de trabalho do que montar o batidário. Sim, exatamente. Prefere dormir. Tem um vídeo aí. Eu não sei se eu mostrei esse vídeo ou não. Mas tem uma thumbnail que eu mostro ele dormindo lindamente. Em vez de montar os móveis lá. Olha que beleza, né? Mas enfim, isso aí está em processo também. Porque um mês de atraso, em relação ao que ele tinha combinado, obviamente um prejuízo gigante para se tratando de uma empresa. Então, isso aí tem que ser arcado de alguma forma. Beleza? Eu vou continuar esse aparecinho assim que possível lá em Barueri. Espero que a explicação tenha sido simples de ser entendida. Para mais conhecimento nessa área, tem os cursos disponíveis no Projeto GG. Beleza? Valeu, isso aí. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho